Olá galerinha, beleza? Ó, já estamos aqui em Osasco, já tô aqui na rua da Rede Sam Eu vou manobrar aqui Vou falar com o pessoal lá, pegar as coisas E aí eu volto a filmar Pra vocês Nosso vira já, balanceadinho, ó Teteia Top Aí galerinha, chegamos aqui na Rede Sam Eu ia gravar lá, mas o pessoal tá no maior correria lá E o Lucas, que é o rapaz que atende A gente lá, tá no correria também Então, acabei nem gravando Mas chegar lá na loja, eu vou tirar do carro Eu vou mostrar pra vocês, certinho pra vocês verem O troco dos caras é sensacional Galera, chegamos na loja Hoje o dia foi correria, aí ó O Vira balanceado A embreagem eu tirei ali, porque eu vou levar pro Fabio agora sim O Vira pra ele poder fechar o motor E é isso aí Mais uma etapa do nosso Geteco Né, vamos pra cima Trabalhar pra ganhar o cascalho Pra gente poder finalizar esse projeto Beleza? Dá uma olhadinha agora Mais algumas coisas que eu tenho pra passar pra vocês do nosso GTI Beleza? Valeu Aí ó, pra quem não acompanha os outros vídeos, ó A gente já instalou intercooler Já fizemos A parte de frenagem do carro Fizemos também a parte de combustível, né? De alimentação aqui no porta-mala Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês Tá escuro, né? Vou pegar a luz aqui Aí ó, surge tank Feito pelos nossos parceiros da Speed Racing Filtros SPA As bombas de 12 bar Divisor também Speed Racing Fizemos o piso em alumínio pra livre de peso Certo? Fizemos a linha De combustível inferior Do carro em inox Pra não ter problema com ferrugem E coisas assim E outra coisa, galera É... Que eu ia falar pra vocês também Aí nossa turbina Será que é grande, bichona? Essa parte dourada aqui Se eu quiser eu posso tirar ela Pra virar uma turbina de refluxo Tá? Mas isso aqui Nada mais é que um indutor de ar Tá vendo? Se vocês olharem Ele é cônico Ele induz o ar Direto pra hélice da turbina Turbina 000 Que o botão Da GTA e o Eduardo lá Forneceu pra gente Pra esse projeto Se eu não me engano Ela é 60x60 As dimensões dela De eixo rotor E... É isso aí, né? Não sei se eu mostrei no vídeo anterior A gente já fez a moldura Também da FT450 Fizemos a moldura Preto texturizado Pra combinar com o interior Que é preto A nossa Wide Nano Nova Zero E é isso aí Vamos continuar o projeto Acompanhe os vídeos aí Que tem vídeos do Golfão E da nossa Brazoca Que a gente tá com vários projetinhos Pra ela também Beleza? É isso aí Até o próximo vídeo, galera Valeu!